Ação! Ai, a minha quentinha está muito quentinha. Realmente, a sua quentinha está bem quentinha. Entregador! Sim, sou eu. Ainda tem quentinhas para eu entregar? Não, porque eu já estava servindo a quentinha para o casal, e você chegou atrasado. Ah, me desculpe. Eu não vou repetir. Nunca mais vou repetir. Sabe por quê? Por quê? Porque te quero aqui. Meu Deus, que miudeza! Falou, falou, diretor. Não. Não! Ué, é o que é, Mike? Brochou? Não! Aplausos! Aplausos!